Então pessoal, recomendamos o cliente aqui, vamos trocar a junta e separador de discos de embreagem, certo? Os discos, o filtro de óleo e o óleo recomendado pela Yamaha, o 20W50 e a Malub, 4 tempos, certo galera? Vamos ver a quantidade de óleo certo para o motor e fazer a troca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí